Leo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Leo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todos os dinos nacionais. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama é o jeans azul, ouro azul. Aqui virou o São Paulo. Antes o povo se enganava. Ia pra São Paulo pra trabalhar, né? Chegou aqui em Toritama, você trabalha. Só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo. Não tá conversando, não tá se empolcando. Trabalhar, porque isso aqui é produção. A gente chega de sete da manhã. Fica até dez horas da noite. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Tem alguma época do ano que você se tira feras, alguma coisa ou não? É só no carnaval em final de ano. Tu já passou por carnaval aqui? Muitos já. Muitos. E o que é que tu sentiu? Eu? Tristeiro, na verdade. Oi, a geladeira! Madeira emprestada. Juro, mas eu vou pra praia. Fé em Deus que ele é justo. Irmão, nunca se esqueça. Na guarda guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente. No culto dessa noite. Firmão, sede quente. Admiro os crente. Dá licença aqui. Mó função, mó tabela. Desculpa aí. Sem culpa e sem chance. Vem pra via vou. Via nessa sem saber. Vida louca.